A tentativa de assalto foi frustrada por um policial dentro de uma concessionária na cidade de Sousa, olha o vídeo aí ó, chegaram pra assaltar a concessionária, olha aí ó, olha quem tava dentro, olha aí, tome poiva, tome poiva, olha aí ó, uma carreira, vai bichinho, ah um policial dentro de todo canto, olha aí, vai, não venha cá, o policial saiu, venha cá, ó, eles chegaram na agência, uma agência ó, com a arma na mão, aí o policial tava lá dentro, olha, olha, aí, venha cá, o policial gritou, Vem cá que eu quero falar com vocês, eu quero falar com vocês, vem cá, não vem aqui ó, poxa, eu tô aqui, ó, o policial tava dentro, eles saíram correndo, o policial tava dentro da, da, da concessionária, ó, eles entram ó, ó como é que eles entram, olha, aqui quem manda sou eu, aí quando o policial tá lá dentro, olha, olha, já dá quem fica, olha aí, vai, não, aí o policial saiu, vem cá, vem cá, o policial tá chamando eles, vem aqui pra gente conversar, vem aqui minha bereta que ele vem, olha aí ó, Ó, eita, chumbo trocado, olha aí, há um policial dentro de todo canto, deixa eu mandar primeiro um beijo.